Mais da metade da nossa população são mulheres, mas na política elas ocupam menos de 10% de escarte. Isto é muito desproporcional. O PROS quer mudar essa situação. Queremos uma política honesta, justa e mais humana, onde homens e mulheres ocupem o poder com igualdade. Por isso, eu quero convidar você, mulher paranaense, para vir caminhar com a gente. Juntos vamos fazer um Paraná ainda melhor. Sou Toninho Vance e espero por você.